Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago mais uma inteligência artificial que está batendo de frente com o chat EPT. SA tem mais de 200 funções no modo gratuito e também pode criar a narração dos seus vídeos tudo na mesma plataforma. Então, se este vídeo estiver ajudando você de qualquer forma, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, continuando nosso vídeo então, a ferramenta do vídeo de hoje é essa ferramenta aqui. Ela é uma ferramenta bem promissora e está batendo de frente com certeza com o chat EPT. E além disso, ela é uma ferramenta que não trava. É bem interessante a gente ter ela salva no nosso navegador para estar utilizando nossos projetos. A gente pode estar traduzindo a ferramenta. Vou traduzir ela aqui para o português. Vocês podem ver, tem muitas opções. É script para vídeo do YouTube, para blog, post para Facebook, post para LinkedIn. É assim, é uma variedade enorme. É um gerador de histórias também. É uma variedade enorme aqui de aplicações que a ferramenta pode ser utilizada. É muita coisa mesmo, pessoal. Então, o link da ferramenta vai estar na descrição do vídeo para vocês. Vou fazer uma demonstração rápida aqui para vocês, como é que a ferramenta funciona basicamente. Para vocês criarem a conta de vocês aqui, utilizando a conta do Google. A ferramenta também tem o plano pago, caso vocês prefiram utilizar o plano pago. Mas a gente consegue utilizá-la no modo free sem problema algum. Então, vamos criar aqui um script de vídeo para YouTube. Aqui é bem simples para a gente estar utilizando a ferramenta. A gente vai estar colocando aqui qual é o público-alvo, como está pedindo ali. A duração do vídeo. E aqui a gente pode estar adicionando um link de referência, pessoal. Vou estar adicionando um link de um vídeo meu aqui do YouTube mesmo. Vou pegar qualquer um aqui. Dá para fazer um teste. Vamos estar colando aqui. E vamos estar adicionando aqui o assunto do vídeo. Vamos pedir aqui para a ferramenta gerar. Agora aqui, pessoal, a ferramenta traz o script para a gente, né? E aqui nessa ferramenta, pessoal, tem um detalhe bem interessante. Que ela traz aqui a opção para a gente estar gerando aqui também, ao lado, o áudio do texto que está sendo escrito aqui, né? A ferramenta entrega um script completinho para a gente aqui, em pouco tempo. Lembrando, né, pessoal, que essa aqui é apenas uma das possibilidades que a gente pode estar utilizando nessa ferramenta aqui. Tem mais de 200 possibilidades ali, como eu mostrei para vocês na tela inicial da ferramenta, né? Então, cabe a cada um entrar explorando a ferramenta da melhor maneira possível, né? E o melhor de tudo é que pode utilizar a ferramenta de maneira totalmente gratuita, né? Aqui ela te traz até sugestões de títulos, né, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó. Ela também vai passar para a gente aqui uma possível descrição para o vídeo. No vídeo de hoje, eu apresento a vocês a tecnologia fascinante da inteligência artificial, ou como é mais conhecida, a IA. Vamos explorar como essa tecnologia pode ser utilizada em diversas áreas, desde a medicina até a indústria. E aqui ao lado direito, pessoal, assim que a ferramenta acabar de entregar o script, a gente já tem a opção aqui de estar gerando o áudio para esse conteúdo também, ó. Vou pedir para a ferramenta gerar esse áudio aqui. Prontinho, a ferramenta acabou de gerar o áudio aqui, vamos ver. Então, pessoal, como vocês podem ver, né, é mais uma opção que a gente tem aqui para estar gerando o script e estar gerando o áudio já também aqui dentro da plataforma, né? Tudo num lugar só. Facilita bastante o trabalho da gente, né? A ferramenta também tem várias outras possibilidades, como eu mostrei para vocês aí na tela inicial, né? Então, assim, fica ao critério de cada um aí estar explorando a ferramenta da melhor maneira possível. O link da ferramenta vai estar na descrição do vídeo para vocês. Então, se este vídeo aqui de alguma maneira ajuda você, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Opa nossa, é só um vídeo aqui. Obrigado.